Oi gente, carnaval chegando e se você é como eu que adoro carnaval, com certeza vai ficar em casa colocando em dia todas as séries e filmes que estão atrasados, né? Então nada melhor do que entre um intervalo e outro você tem uma coisinha gostosa pra comer. É por isso que eu vou passar pra você essa receita super prática, porque ninguém também merece ficar o carnaval todo lavando louça. E esse você só vai sujar o liquidificador. Vamos lá? Bolo de fubá cremoso. Você vai precisar de 4 ovos, 4 xícaras de leite, 2 colheres de manteiga, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara ou um pacotinho de parmesão ralado, 1 xícara e meia de fubá, 2 colheres de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó. Nessa receita eu não coloquei coco ralado, mas se você gosta de coco ralado, você também pode colocar depois. Depois que misturar tudo, por último, você coloca um pacotinho de coco ralado, mexe com a colher mesmo e vai ficar por cima uma camadinha de coco, que vai parecer uma queijadinha muito bom também. Vale a pena. Você coloca na forma untada e leva ao forno por 40 minutos. Toma cuidado para a hora que você retirar do forno, você não querer desenformar ele ou nem cortar, porque esse bolo ele fica com uma camada de molinha no meio, um pudim. Então se você for cortar, vai fazer uma bagunça, é melhor deixar esfriar, tá? Eu quero mostrar essa parte do meio aqui, olha, que fica como se fosse um pudim, tá vendo? Então ele fica macio, o fubá por cima e esse pudimzinho no meio, fica muito gostoso. Molhadinho. Delicioso. Tá gostando da receita? Aproveita, dá o seu gostei, se inscreve no meu canal, ativa as notificações para você estar recebendo tudo o que eu vou postando para você, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você aproveite bem o carnaval. Deixando aqui mais uma dica se você vai colocar em dia suas séries, eu vou deixar um cartão aqui para você, da pipoca doce mais fácil do mundo, é uma pipoca crocante, bem gostosa, que também acompanha super bem essa época de carnaval, como eu, como você, que vai ficar em casa, ok? Beijos!